Fala rapaziada, Vagabes aqui, manos com mais um vídeo de Fortnite e daqui a pouco vai ser liberados os desafios da décima semana dessa temporada então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês e se você quiser me ajudar também, eu ia ficar muito feliz se você usasse o código Vagabito na opção de apão, criador da loja pra dar uma força gigantesca mesmo aqui pro canal, tá? Enfim, o desafio lendário da décima semana é para você ficar, né, tempo no ar utilizando granada de onda de choque e também pulões bom, o melhor item, né, pra você fazer a missão é utilizando os pulões, tá, que é o peixe aí e tudo mais a granada de onda de choque, né, também é muito bom, né caso você faça o arco aí para completar a missão que fica mais fácil também e olhem só as tarefas épicas uma delas, para você eliminar um jogador ao nadar, né, um desafio bem fácil causar dano a jogadores em até 30 segundos após pousar depois de saltar do ônibus de batalha 150 de dano ou seja, você sai do ônibus de batalha no começo da partida e cai direto no local, né, que tenha bastante gente pra você fazer a missão bem de boas eliminar um oponente com picareta essa missão você pode fazer muito de boas no modo duplas ou esquadrão você pode nocautear um oponente, né, utilizando uma arma normal e quando ele estiver nocauteado você elimina ele, né, com a picareta que você também completa a missão construir castelos de areia eu encontrei dois locais pra você fazer essa missão que eu estou marcando em vermelho aí no mapa você pode encontrar, né, três castelos para serem construídos aqui do lado da doca desleixada bem do ladinho aqui vai ter, né, essa parte de areia e olhem só, aqui onde está em azul né, vocês podem ver, né, três castelinhos aqui em azul né, para você construir, tá e outro local, né, que eu também encontrei pra você fazer a missão é lá nos aluguéis arco-íris que fica perto aí de Alameda Arborizada deixa eu chegar lá pra mostrar pra vocês aqui, ó, manos, bem do lado de Alameda Arborizada ali tá a cidade e aqui na frente, ó, tem essas casinhas coloridas, né os aluguéis arco-íris você pode encontrar também, ó, essas três marcações em azul né, os castelinhos para você construir, né, e completar então a missão então é só você visitar, né, os dois locais que eu estou mostrando no mapa para você fazer, então, o desafio, tá causar dano à entrega de suplementos em queda então, né, quando o drop-aero tá caindo você causa dano nele, né, bem de boas destruir estruturas de oponentes ao dirigir um veículo modificado esse veículo modificado, no caso é você, né, colocar, por exemplo as rodas off-road, né, os pneus off-road no caso, então é só você colocar no veículo e sair, né, destruindo a estrutura dos oponentes é mais fácil, né, você fazer no modo equipe tumulto, aí, né, para você fazer a missão e o último desafio épico, né, destruir castelos de areia assim como na missão de construir castelos essa aqui eu também encontrei, né, dois locais para você fazer que eu estou marcando em vermelho aí no mapa um dos locais fica aqui no sul, ó bem do lado de fábrica de descargas bem do ladinho, né, dessa construção onde fica a nova personagem colocada na última semana vai ter essa parte de areia e aqui vocês podem encontrar esses três castelinhos de areia, tá vocês estão vendo aqui, ó, um aqui um aqui e outro castelinho aqui, né para você destruir e fazer a missão e outro local fica lá perto do penhasco praiano exatamente aqui, ó do lado direito do penhasco praiano vai ter essa parte de areia e bem aqui, ó na frente desses guarda-sóis vão ter, né, novamente três castelinhos de areia para você destruir, tá então é só você visitar, né os dois locais aí do mapa para fazer aí a missão mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou aí de alguma forma te ajudou deixa o likezão aí porque me ajuda muito e se você quiser me apoiar na loja você já tá dando uma força gigante mesmo aqui pro canal, tá então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou, se eu fui